Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas no Vale do Aço. As prisões foram realizadas durante uma ação policial no bairro Vila Celeste, em Ipatinga. Aí estão as feras, né? As feras na imagem aí, ó. Aí fareja mesmo, fi. A Gisele Vieira tem detalhes aí. Quais foram as informações, hein, Gisele, passada aí pra polícia? Nico, a polícia recebeu informações anônimas de que estaria ocorrendo intensa movimentação de tráfico de drogas em uma residência na localidade do Vale do Sol, no bairro Vila Celeste, aqui em Ipatinga. Quando os policiais chegaram no local, três pessoas suspeitas correram, né, desta residência. Só que nessa correria, eles deixaram cair porções de maconha. E aí a polícia conseguiu, então, ali dentro desta residência, apreender seis barras de maconha, dez porções da mesma substância, 14 papelotes de cocaína, um pin do mesmo entorpecente, balanças de precisão, dinheiro e várias sacolinhas utilizadas para embalar os entorpecentes. Foram presos os três jovens que tentaram fugir ali dos policiais. Na verdade, um jovem de 19 anos e dois homens, um de 28 e outro de 38 anos de idade. Os três foram levados para a delegacia de polícia com todo este material apreendido. Volto com você, Nico. É, e o farejador chega junto, né?